Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos. Boa noite, auditor do Jardim Municipal da cidade do Forçal. Essas palmas com muita força. Essa apetite, valente, que hoje vamos cantar os reis. Dentre momentos, vamos ter o ato de abertura oficial do Vamos Cantar os Reis das festividades de Natal e do Fim do Ano, organizadas pelo Governo Regional, da maneira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nesta apresentação, que é sempre feita numa organização da Caporama e com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente e também da Câmara Municipal do Forçal. Antes de iniciar, quero lembrar que já estão nos vários espaços aqueles que esta noite comigo vão tentar, através da narrativa, das quadras, da música, linguagem universal, levar-vos a um enviaço ancestral que se canta, tipicamente, tradicionalmente, de porta em porta, na nossa região autónoma da Madeira, onde, sobretudo, as casas do povo da região autónoma da Madeira são os verdadeiros repositórios da cultura tradicional madeirense e, neste caso, do Vamos Cantar os Reis. Antes de chamar ao palco as entidades oficiais para a abertura oficial, quero lembrar que já está connosco os entertainers, se me permitem, estes são os animadores que vêm da Casa Povo da Punta Delgada e estão alicentados na tribuna, a qual vai lançar uma clave? Está com barulho, aí! Já temos os músicos que há a tocada da Casa do Povo do Campanário. Mas a Punta Delgada também está no quadro vídeo, na representação e hoje tem a nossa bonequinha mágica, os nossos pastores, os nossos reis magos e a amiga confidencial da minha colega e apresentadora, da professora, bem-vinda! Portanto, a Punta Delgada está aí cheia e vamos dar mais uma grande salva de palmas! A Nossa Senhora e o Sol José vem da cidade do Fluchal, mais concretamente da Freguesia de São Martinho, do sítio da Lanzaré. Uma salva de palmas para a Casa Povo de São Martinho! E perguntam-me, e os anjos e o pastor também vêm da Casa Povo da Punta Delgada! E como vós sabéis, os amadores são aqueles que amam a arte. E esta noite vai ser uma noite viável. Mas antes, vou convidar ao palco, Sua Excelência e a Senhora Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, o Senhor Presidente da Caparama, a Senhora Diretora Regional do Turismo e a Senhora Vereadora do Município do Fluchal e também as Senhores Diretoras de Serviços da Secretaria Regional do Turismo e da Agricultura e Ambiente. Por favor, subirem o palco para o momento de abertura oficial. Aplausos